Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe e eu gostaria de falar com vocês sobre um conceito que aprendi no livro Ikigai, o segredo dos japoneses para uma vida longa e feliz. É o Moai. O que é o Moai? É um grupo de amigos que se ajudam ao longo de uma vida, ao longo de muitos e muitos anos. Como que funciona? Em Okinawa, Okinawa é uma ilha que fica ao sul do Japão. É uma ilha que é considerada uma das ilhas onde as pessoas têm uma grande longevidade e um grande grau de felicidade. Então lá eles formam o que? Eles formam Moais, que são grupos de amigos que se ajudam em várias situações financeira, emocional, afetiva, profissional, ao longo da vida. Então imagina um grupo de cinco amigos que se reúnem toda semana e sempre estão se ajudando no que cada um precisa. Esse é o conceito de Moai. E a minha proposta é a gente começar a formar grupos de Moai para que a gente possa se ajudar. No lugar de usar grupos de networking com centenas de pessoas em grupos de WhatsApp ou grupos de encontro de networking que eu já participei, como o grupo do BNI que eu já participei, cada um tem sua função. Mas minha proposta agora é a gente pensar em grupos menores que realmente se ajudem. Em situações realmente que as pessoas precisem de ajuda e muitas vezes num grupo de networking maior a situação não funciona bem. Por exemplo, quando alguém precisa de um empréstimo, a pessoa acaba recorrendo a um banco e aos juros do banco. Nesse grupo Moai você poderia ter essa situação sanada com um empréstimo entre esse grupo de amigos ou algum amigo procurando o apoio de alguém que possa ajudar aquela pessoa financeiramente. Ok pessoal? Então fica essa dica. Vamos formar grupos de confiança, Moai, grupo de amigos para se ajudarem. Valeu! Tchau!